Bom, torcedor vascaíno, vambora pra mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo desse sabadão. E é claro, Fala Gigante que chega aí pra você nesse sábado à tarde com muitas informações e muitas novidades. Vamos falar aqui nesse Fala Gigante, meu amigo. Sobre, parece que enfim, né, o Vasco da Gama achou a sua dupla de zague. E a gente vai falar sobre isso, é claro, aqui nesse vídeo. Léo Pelé e João Vitor. Será que enfim temos aí a nossa dupla pelo menos até o final da temporada? Os números pelo menos mostram que, de fato, o Vasco hoje tem um sistema defensivo um pouco mais seguro. E a gente vai comentar sobre isso. Além disso, também falar sobre a possibilidade de Luiz Gustavo entrar aí nessa reta final de Brasileirão. Luiz Gustavo, pra quem não sabe, é uma jovem promessa da base Cristmaltina. Um jogador em que dentro do Vasco da Gama se espera muito. Rafael Pai foi perguntado sobre essa possibilidade e acabou falando, né, sobre essa situação. Além disso, trazer também novidades quanto ao treino que aconteceu aí hoje no CT Moacir Barbosa. Falar sobre a situação de Rayan, que está por detalhes aí, de fato, de ser vendido. E muitas outras informações. Um vídeo que, volto a repetir, chega aí bastante agitado, bastante movimentado, com muitas novidades e muitas informações para todos vocês. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, meu amigo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Pra quem ainda não me conhece, ó, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno e, é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora, tá, aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça aí parte da nossa família. Nós contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. Estamos nesse momento com 140 mil e quase 800 inscritos. Então, estamos chegando aí nos 141 mil e contamos muito com você. O que você pode fazer para ajudar o nosso trabalho e, é claro, se inscrevendo. Lucas, como eu me inscrevo? Esse daqui, ó, foi o nosso Acorda Vascão. Esse vídeo aqui mesmo que está aparecendo na imagem a vocês. Bolasier tem vaga? É uma pergunta, sabe por quê? Que o Bolasier se declarou ao Cruz Maltino nessas últimas horas. Não viu? Corre lá para conferir o Acorda Vascão. E se você já viu, você está no Acorda Vascão ou você está nesse Fala Gigante agora, como você pode fazer para se inscrever? Aqui embaixo, ó, nessa palavrinha, inscreva-se. É só você apertar ela que você já será um inscrito no nosso canal. Só que qual o grande problema? Tem muita gente reclamando que os nossos vídeos não estão sendo notificados. E aí, o que você faz? Aperta nesse sininho, em todas e pronto. Todos os nossos vídeos, eles serão notificados a vocês. Além disso, é claro, ó, larga o dedo no joinha e pronto, meu amigo. Você vai ser um inscrito do nosso canal, você vai estar ajudando o nosso trabalho e você vai estar também automaticamente com o seu like compartilhando esse Fala Gigante. Então, contamos muito aí com a presença e o apoio de todos vocês aqui. Agora, nesse momento. Show de bola, Vascaíno! Vambora, então, né? Sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco, né? Porque hoje, no CT Moacir Barbosa, técnico Rafael Paiva novamente preparou as atividades olhando para o jogo dessa próxima segunda-feira contra a equipe do Bahia. Hoje, teremos aí a abertura da 31ª rodada de Campeonato Brasileiro. A gente sempre, quando acontece uma nova rodada, a gente gosta de passar aí com relação aos resultados que o Vasco precisa, observar qual é a posição que o Vasco pode terminar, como o Vasco da Gama em casa de uma vitória poderia avançar no Brasileirão. A gente vai deixar para comentar isso com vocês no Acorda Vascão de amanhã. Então, já deixa aí marcado na sua agenda às 7 horas da manhã e vem aqui para o canal para você conferir qual é a importância dessa 31ª rodada para o nosso Cruz Maltiro. Nesse momento, a gente quer falar sobre a preparação já para o confronto dessa segunda-feira. O Vasco novamente foi a campo, né? Como a gente trouxe já vocês aqui nesse início de vídeo. Mais um dia de preparação. Mais um dia aí ligado nesse jogo importante que o Vasco terá nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Rafael Paiva, surrealmente ontem, né? Foi divulgado aí alguns números interessantíssimos sobre o trabalho do Rafael Paiva sobre o comando do Vasco da Gama. O Paiva recentemente vem sendo muito criticado. Vem sendo muito questionado, né? Pelo fato dele ter caído na semifinal da Copa do Brasil. Pelo fato de ter ficado aí quase nove jogos sem conquistar uma vitória. Tudo isso fez o torcedor vascoiano começar a olhar para o Rafael Paiva com olhares de crítica. O que é passível, sim. Assim, não é passível, é coerente e ao meu ver chega assim a ser normal. Porque quando se trata de torcedor é algo muito passional, né? É uma paixão que envolve tanta coisa que o racional acaba sendo deixado de lado. E foi-se divulgado aí, através de números, através de uma análise, o desempenho do Rafael Paiva sobre o comando do Vasco da Gama. Isso realmente é o desempenho do Paiva, meu amigo. Ele, nesse momento, com os 22 jogos que tem sobre o comando do Vasco pelo Brasileiro, ele tem um aproveitamento de 54,5%. O que isso significa? O aproveitamento de Rafael Paiva sob o comando do Vasco é o sétimo de toda a Série A do Brasileirão. Ou seja, se o Paiva estivesse no Vasco da Gama desde o início, o Vasco da Gama estaria na sétima colocação e não na décima como está atualmente. O Vasco perdeu, de fato, muito tempo e muitos pontos tendo sob o comando da equipe Ramon Dias e Álvaro Pacheco. O Vasco com o Paiva tem um aproveitamento muito bom, um aproveitamento superior ao Inter do Roger Massado, superior ao Atlético do Cuca, superior ao Cruzeiro do Fernando Seabra, superior ao Bahia do Rogério Sene, superior até ao Inter do Culdê. Então, assim, é um aproveitamento muito bom, que fica atrás apenas do Arthur Jorge, do Palmeiras, do Voivoda, do Fortaleza, do Abel, perdão, do Arthur Jorge do Botafogo, do Abel do Palmeiras. Então a gente critica o Rafael Paiva, mas se a gente parar para pensar o que o Paiva vem fazendo aí com esse elenco do Vasco, é de fato um milagre, né? Olhar onde a gente estava e onde a gente está, evidenciasse mais do que nunca que, talvez, as críticas ao técnico de Maltino sejam um pouquinho além. Mas ele é muito criticado, porque, de fato, falta peça nesse elenco, né? E as críticas são assim, cara, bota o X, por exemplo, a questão da zaga, né? Bota o Léo! Mas aí o Maicon, o Léo entra, faz cagada, a gente fala, bota o Maicon! Aí o Maicon entra, faz cagada, a gente fala de novo, bota o Léo! Então, assim, a gente critica o Paiva por, talvez, ele não ter tido as escolhas que a torcida queria, mas, na real, na real, é que o elenco é muito limitado. Por exemplo, a gente olha para essa situação das pontas hoje do Vasco, é assustador. A gente fala, bota o Maxime, bota o Rayan, bota o Puma, bota o Leandrinho. Não tem muita opção, não tem nenhum jogador que a gente olha e fale é esse. E isso, é claro, dificulta o trabalho do técnico. Mas, pelo menos, parece que, de vez, o Paiva achou essa dupla defensiva do Vasco da Gama. O João Vítor, ele sempre foi o titular. Esse primeiro momento, né, do Paiva, após as suspensões que o João Vítor teve, ele fica suspenso no jogo contra o Flamengo, pelo Brasileiro, e no jogo contra o Atlético, de volta à Copa do Brasil, ele, quando retorna dessas suspensões, ele acaba perdendo espaço. A zaga fica a Maicon e o Eliel. Mas, cara, se a gente parar para ver os números do João Vítor, é, assim, surreal, né? Que, depois da lesão que ele acabou sofrendo, o longo período que ele ficou parado, o João Vítor é o jogador de linha do Vasco com a segunda maior nota no aplicativo, na plataforma do SofaScore. Ele, em 10 jogos, tem um gol, uma assistência, duas grandes chances criadas, é o primeiro do time nesse quesito, 72 ações defensivas, 63% de eficiência nos duelos, 5 faltas cometidas, 14 sofridas, ele sofre 3 vezes quase mais falta do que comete, isso sendo um zagueiro e uma nota de 7,1. Parece que, enfim, a dupla foi achada. É o João Vítor pelo lado direito e mesmo diante de críticas, mesmo diante de questionamentos, mesmo diante de toda incerteza, é o Léo ao lado dele. Não tem outro nome. A gente, eu cobri o jogo, né, dessa última quinta-feira contra o Cuiabá em São Januário e a partida do Léo foi muito boa. Muito boa. Eu acho que o Léo é um jogador que ele se dá bem contra atletas, assim, com características de 9 mesmo, né? Porque a gente vê que contra o Atlético Mineiro o Léo também jogou bem. Contra o Cuiabá o Léo também jogou bem. Quando ele tem esse 9 que ele tem que colar, tem que marcar, ele consegue acabar se destacando. Talvez pela velocidade, por ser um jogador rápido, chato de ficar no pé, ser um jogador que acaba tendo que marcar o adversário durante todos os 90 minutos de uma forma específica, ele acaba se destacando. Quando é um time mais móvel, que não tem esse 9 fixo, é um problema. Como é contra o Palmeiras, né, que é o Flaco, que não é um 9-9 de área, é um 9 mais móvel. Quando tem o próprio Flamengo, que recentemente o Vasco enfrentou também sem um 9 mais móvel, que é um 9 mais fixo, perdão, que no caso era o Pedro, porém um 9 mais móvel. Você estava ligando o Vasco quando enfrentou o Flamengo e era o Bruno Henrique, como esse falso 9. O Léo acaba tendo mais problemas. Mas, no jogo de quinto, o Léo foi muito bem. E por incrível que pareça, tá? Essa zaga de Léo e JV no jogo contra o Cuiabá não foi driblada. Não houve nenhum drible contra Léo e João Vítor no jogo contra a equipe do Cuiabá. Uma atuação, perdão, bem segura aí da dupla defensiva do Vasco. Léo, durante os 90 minutos, ele somou 7 cortes, 3 interceptações e 3 desarmes. Enquanto o João Vítor, no jogo, foi responsável por 4 cortes, 1 chute bloqueado e 1 interceptação. Então, uma dupla de zaga, perdão, que conseguiu atuar. De fato, muito bem. Porém, mesmo diante disso, na entrevista coletiva, o Paiva foi questionado sobre por que não o Luiz Gustavo ser utilizado. Luiz Gustavo, a gente fez até um vídeo falando sobre esse zagueiro, um atleta da base, muito promissor, uma grande promessa realmente da base cruzmaltina e havia uma expectativa que ele fosse menos relacionado para esse jogo de quinta-feira. E aí, o Paiva foi questionado sobre isso e ele respondeu tanto sobre a situação do Luiz quanto também sobre a situação de alguns outros jogadores de destaque da base cruzmaltina. E a gente, é claro, traz as palavras do Paiva aqui a vocês. Gustavo. Sim, a nossa vontade é colocar vários jogadores para jogar aí, mas a gente sabe o peso que é o Vasco, né? É uma pressão muito grande e é uma responsabilidade enorme para eles. Leandrinho e Rayan têm ganhado uma minutagem maior do que outros atletas, né? Jota era um jogador que estava jogando, está também no processo de recuperação, né? E não está conseguindo jogar nem no sub-20, Está recuperando ali uma lesãozinha que ele tem. e Luiz, eu tenho clareza que a hora que o Luiz conseguir jogar, é um jogador que vai deixar uma marca grande aqui para o Vasco, mas jogar na defesa do Vasco é uma responsabilidade muito grande, né? Maicon e Léo sabem bem disso, João, o peso é muito grande. Queria ter um jogo mais tranquilo para poder colocar, atingir uma pontuação que a gente tem que atingir logo para poder colocar o Luiz, mas eu acho que está próximo, está próximo, a gente já pensou várias vezes em colocar, porque é um atleta que tem um vigor físico muito acima da média, tem uma capacidade técnica alta, jogador muito competitivo, mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência, ele ainda tem 18 anos de idade e vai ter o tempo dele, vai ter o tempo dele, a gente tem outros jogadores ali, Bruno Lopes, como a gente já colocou em um jogo, tem jogado muito bem no sub-20, Zuccarello, um jogador muito técnico, vou ser injusto se eu falar alguns nomes aqui, porque eu vou deixar outros para trás, Paulinho, a lateral que a gente tem também, de muita qualidade técnica, jogador que teve algumas lesões ano passado e esse ano, mas é um jogador muito técnico também, a gente tem outras promessas ali, que eu tenho certeza que a curto espaço de tempo vão ter o espaço deles, a gente gostaria de novo de ter mais tranquilidade para poder colocar, mas não é esse contexto agora, acho que faz alguns anos aí que a gente tem sofrido o Vasco, para a gente poder apostar nesses jogadores, quando você coloca os jogadores ofensivos, por mais que eles errem, ainda tem uma sustentação por trás, defensivamente o peso é muito maior de colocar um atleta jovem para jogar, a gente tem consciência disso, mas pode ter certeza que tem muitos jogadores talentosos ali que a gente está de olho, que a gente vai colocar no momento certo, a gente espera aí poder fazer bons jogos aí nesses oito, os próximos jogos, conseguir as vitórias, uma sequência de vitórias de novo, porque daí a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade para colocar esses jogadores aí que vão nos ajudar bastante também e é o futuro do Vasco também. Bom, meu amigo, então como vocês viram aí, realmente o Rafael Paiva um pouco escaldado e com muito cuidado sobre essa base, é algo muito legal, o Paiva sabe do potencial de cada um, como a gente sempre fala aqui, o Paiva treinou essa molecada, há poucos meses atrás estava lá na base treinando essa garotada, então sabe da qualidade que essa molecada tem, mas está com cautela, está com receio, está com cuidado para botar essa garotada em campo, não tenho dúvida, que assim que o Paiva colocasse moleques para jogar é porque tem certeza que eles vão render, estou na expectativa muito grande inclusive para o ano que vem, quando o Paiva terá uma pré-temporada com eles, terá um espaço para treiná-los e automaticamente saber como utilizar melhor o potencial de cada um. E falando em potencial, quero falar aqui com vocês sobre a situação envolvendo o nosso lateral direito PH, felizmente o PH acabou saindo do jogo e ele se tornou uma grande preocupação, Paulo Henrique acaba saindo da partida no meio do jogo por conta de uma tosse e falta de ar, porém não deve ser problema para esse jogo da próxima segunda contra o Bahia, como o Vasco se prepara no CT, a gente tem que aclarar e informar a vocês sobre o que está acontecendo com o PH. Informações é que o Paulo Henrique, ele completou nessa última sexta-feira, no caso ontem, uma semana do tratamento com antibiótico que ele vinha fazendo e por isso ele acabou tendo que sair do jogo dessa última quinta-feira porque ainda não estava 100%, ele tinha um quadro de indisposição, sintomas de tosse, falta de ar, e automaticamente isso fez com que ele não se sentisse bem para continuar atuando contra o Cuiabá nessa última quinta, ele também na partida contra o São Paulo ele acaba sendo substituído, ele não é substituído, salvo engano, mas tem o lance que o PH começa a colocar a mão no peito contra o São Paulo e a gente vê que ele não estava bem ali, não é, eu não sei se era contra o São Paulo ou contra o próprio Galo, lá no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Então, fica-se a dúvida, será que o PH vai para o jogo ou não? A expectativa é que esteja tudo bem, a expectativa é que ele vá tranquilamente para o jogo dessa segunda, o próprio Paiva na entrevista coletiva também revela um pouquinho sobre essa situação do lateral direito, a gente, é claro, como não poderia ser diferente, traz palavras dele aqui a vocês. Em relação ao PH, ele está com uma tosse ali, sintomas de gripe, que tem atrapalhado, ele tem tossido muito quando ele esprinta, e ele é um jogador muito rápido, esprinta demais, e ele já está incomodando, desde o jogo de São Paulo, ele já estava assim, tanto que a gente tirou ele no intervalo do jogo, o jogo contra o Atlético, a gente estava muito receioso que ele sofresse, ele conseguiu sustentar bem, foi o melhor jogo, está tomando antibiótico para ver se melhora, e hoje a gente sabia que ele ia sofrer, mas a gente esperava pelo menos um tempo, mas aí deu uma crise ali que ele não conseguiu, mas eu acho que tomando os remédios que ele está ali, acho que em um, dois dias ele já está melhor, a gente acredita contra o Bahia, ele está muito próximo de 100%, em relação ao coach. Bom, torcedor Vascaína, então, como vocês viram aí, Paiva realmente deixando muito bem claro qual é a situação do lateral direito PH, a expectativa é que o quanto antes ele possa já estar retornando normalmente de gramada de segunda contra o Bahia, volto a repetir, não deve ser o problema, e tomara que não, né, é importante lembrar que a gente para esse jogo de segunda-feira não tem Pablo Verrete, e o que isso afeta? O que o PH tem a ver com o Verrete? Automaticamente, o normal, é que com a ausência do Verrete, o Rayan entre na posição de falso 9, então, automaticamente, o Rayan entra na posição de falso 9, o Puma, ele vai ter que atuar pelo lado direito do campo, que é com todo respeito, eu vejo o Maxime Domingues, principalmente depois do jogo de quinta, muito mais como segundo volante do que como ponta-direita, com arcador, jogador intenso, eu gostaria muito de ver o Maxime por ali, não pela ponta, o ponta que o Paiva gosta de usar, se não o Puma, é o Rayan, então, se o PH não tiver à disposição, o Puma tem que ir para a ponta-direita, tem que ir para a lateral-direita, perdão, e se o Puma for para a lateral-direita, o titular da ponta-direita terá que ser o Rayan, então, sim, o PH, o Paulo Henrique, ele mexe muito com a estrutura ofensiva do Vasco da Gama, e é até curioso a gente falar sobre isso, e falando, inclusive, em Rayan, Rayan, ele que acabou não estando à disposição desse jogo da última quinta-feira por conta aí de uma lesão, ele vinha sentindo, não estava 100% para entrar dentro de campo, mas o que a gente tem a trazer aqui, a trazer, perdão, a trazer a vocês sobre o Rayan, é que o Rayan está cada vez mais próximo de sair mesmo do Vasco, tá, o Fiorentina está com força total para cima do jogador, o Vasco já colocou na mesa o preço pela venda do Rayan, preço aí de 73 milhões de reais, e a expectativa é que o Fiorentina possa pagar um valor próximo a esse, o atleta está sendo muito cotado, por incrível que pareça, no futebol europeu, e o Vasco, ele vem sim conversando junto com o empresário do Rayan, com alguns clubes, como ações é de jornalista Fábio Torres, é que as tratativas estão evoluindo e caminhando, e o favorito é sim a Fiorentina para levar o jovem jogador Cruz Maltino, porém, não é aí certeza, tá, não é certo que o Rayan vai para a Fiorentina, mas a expectativa é que nessa próxima janela o Rayan dê adeus ao futebol brasileiro, você é a favor da venda do Rayan, ou para você ele deveria ficar um pouquinho mais, falando baixinho aqui para ninguém ouvir, vende logo, antes que dê ruim, 74 milhões de reais no Rayan eu levo no aeroporto, eu levo, eu faço questão de levar, vende Vasco, eu não sei, deixa aqui entre nós o que eu falei, mas essa é a minha opinião pelo Rayan, tá, acho que tem que vender o quanto antes, rapaziada, porque, cara, eu não consegui ver nada do Rayan ainda, eu acho que é uma jovem, é jovem, é a promessa, é a base, tem que ter calma com a base, mas, para quem sabe um pouquinho de futebol, e todo Vascaíno sabe, bateu o olho, olhou, a gente sabe quem é e quem não é, minha opinião, mas deixa aí nos comentários, concorda? Coloque aí. A gente vai ficando por aqui, Vascaíno, esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas, tá, desse sabadão, já já, estaremos de volta em live, tá, por volta de 7 horas, 7 e meia, teremos aqui uma live, falando sobre Vasco com vocês, fechado? Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento, como sempre falamos aí, saudações, Vascaínas! Vem, Justiça é a lei, Brasil, 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 Brasil.